E aí pessoal, posto JK em Campo Alegre, pista trancada, pátio tudo cheio já, ninguém mais passa aqui ó, caminhão pra todo lado aqui ó, trancado, tamo reivindicando nossos direitos, Campo Alegre, posto JK, ninguém passa. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.